Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode adicionar a porcentagem em número aqui na barra de status no smartphone Poco X5 5G, aqui indicando a bateria do smartphone, pode ver que ele só está o ícone e não tem a porcentagem da bateria. Eu vou mostrar para vocês como você pode mudar esta opção. Você vem aqui em configurações, depois você vem na opção notificações e centro de controle. Aí aqui você vem nesta opção, barra de status, e depois você seleciona a opção indicador de bateria. Você pode escolher entre estas três opções, esta primeira opção que estava, que não tem a porcentagem da bateria, já estas duas outras opções mostram a porcentagem da bateria aqui no smartphone. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça de deixar seu like, e se você quiser comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.